o recheio de coco para bolos de festa fácil e delicioso com apenas três ingredientes é a aulinha que a gente vai ter hoje Olá eu sou Adriana Rodrigues sejam muito bem-vindos a mais um vídeo doçura se você gosta de receitinhas escritas tem apostila nova apostila de recheio de bolo 32 receitas tá na promoção então corre aproveitar me chama no WhatsApp que eu vou colocar aqui embaixo na descrição tá bom chama lá para aproveitar e adquirir a sua também agora vamos lá para os ingredientes que é uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e 50 gramas de coco ralado lembrando que você pode estar dobrando a receita quantas vezes for preciso de acordo com o tamanho do bolo que você for fazer ok dobra todos os ingredientes daí coloco na panela misturo bem e depois de bem misturadinho eu levo no fogo não uso manteiga porque eu uso creme de leite e recomendo usar essas colheres de silicone essa que é quadradinha né raspa bem tanto no fundo quanto na lateral da panela que daí não tem perigo de grudar né e queimar o nosso recheio mexe o tempo todo demora bastante mas não tem um tempo certo de cozimento que varia bastante de acordo com o fogão e também com os ingredientes começou a soltar nas laterais da panela ele faz aquela borbulha forte e daí depois começa a desprender na lateral da panela e para não ter dúvida você pega um pouquinho com a colher e joga na parte de cima faz aquele montinho demora para se juntar já tá no ponto e aí é só colocar para esfriar eu prefiro sempre colocar todos os recheios fora da geladeira para esfriar mas quando é para bolo de festa se preferir pode colocar na geladeira também fica a seu critério bem fechadinho eu deixo de um dia para o outro e fica essa textura maravilhosa gente é delicioso demais e é sucesso são recheios tradicionais que vendem super bem era isso que eu tinha para hoje espero que vocês tenham gostado olha que textura maravilhosa gente fica cremoso e super firme para colocar no bolo sem ter dor de cabeça né não vaza o recheio de jeito nenhum fica perfeito grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau